Esporte Máximo Estamos de volta da casa Dante Alighieri, aqui em Maceió E vamos falar desta vez, aproveitando a Copa do Mundo Vamos falar, estou aqui ao lado de uma brasileira De um italiano E de uma argentina Grande rivalidade Pois o Brasil, até agora, é pentacampeão A Itália É? Tricampeão É quatro Quatro, né? Quatro Tetra E a Argentina? Bi Bi, campeão Então estamos aqui num balai de gato Nisso, né? Agora tem uma grande questão Se o Brasil Enfrentar a Itália Que estão blocos separados Pode se encontrar, talvez, na semifinal Ou na grande final Vamos botar na grande final Na grande final O Brasil enfrentando a Itália O senhor, aqui, italiano Reside no Brasil Como será esse coração? Esse coraçãozinho? Mas você, que prefere, que eu falo em português? Brasileiro? Ou italiano? Então, primeiro tempo, dois a dois Segundo tempo, quatro a quatro Tempo suplementário, último minuto Vai via la luce Então tá falando que vai acabar a luz Acaba a luz Acaba a luz Eu fico feliz Dormo tranquilo Traduzindo para nós, brasileiros Vai acabar a luz E, ou seja Vai ficar os dois Os dois Claro Os dois vão ser campeão Então o Brasil vai ser Hexa E a Itália vai ser Penta É, exato Agora vamos começar com a Argentina, né? Argentina Qual é o seu nome, minha querida? Gabriela Gabriela Argentina, do Diogo Maradona Vamos lá E se encontrando na final Como será? Também não vai ter blackout Agora é argentino Agora é argentino É espanhol Como será essa final? Como é o seu pobre coraçãozinho? Meu coraçãozinho não é pobre Vai ser uma final muito linda E a Argentina vai ganhar Essa é a Argentina doente Porque há diversas rivalidades, né? Agora eu vou ouvir a brasileira, né? Vamos ver Vamos ver a brasileira Bem, estou aqui ao lado da brasileira Ela vai falar um pouco para nós Se o Brasil enfrentar a Itália Qual a sua opinião? Como será? O Brasil ganhará? Será blackout? E como será? Olha, eu sou casada com um italiano Aí é terrível Já aconteceu uma situação dessa Aí ficamos os dois torcendo os mudos Né? Os dois calados Fica ali assim roendo É Aí é terrível Se a Itália for desclassificada Sem sombra de dúvida Acho que a Itália nada toda Né? O Dante Alighieri todo Vai vibrar com o Brasil Né? Seleção de Dunga a mil Agora Se a Itália ganhar do Brasil Eu não sei muito, viu meu querido É complicado É complicado Porque a gente está no Brasil, né? Talvez os brasileiros É O brasileiro tem uma rixa com os argentinos, né? Eu acho que Aí inverte Acho que os brasileiros vão torcer para a Itália Agora pegou a grande questão, né? Se o Brasil enfrentar a seleção do Diogo Maradona Na final Como será? O Brasil tem que ganhar Olha Brasil e Argentina É complicado demais Demais Eu não sei o que que acontece Sabe? A gente pode ser o melhor sempre Mas quando enfrenta os argentinos Acontece alguma coisa com a nossa cabeça Entendeu? E é É muito complicado A gente não sabe Tudo pode acontecer Na maioria das vezes Sob pressão Os argentinos funcionam melhor que os brasileiros Mas eu não sei, né? O Dunga montou uma equipe Toda de retranca Pelo menos defender a gente vai Com o Júlio César Olha Brasil e Argentina no final É tudo que eu acho que não deveria acontecer Pelo amor de Deus Desculpa Então está aqui, né? Italiano fiel Ele está aqui com o grande quadro Campeone É o meu peito 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 34, 38, 82, 2006 Então aqui É 2010 Como podemos observar É um italiano doente Né? O italiano doente Onde Infelizmente eu sou brasileiro doente também Então Eu não poderia aceitar jamais isso Mas como são os irmãos É fato Da loutro lado tem o Brasil Da loutro lado tem o Brasil Da loutro lado tem o Brasil O que não vai acontecer É o Brasil perder, né? É impossível Mas se o Brasil porventura perder Itália, Argentina Argentina não Que é a rivalidade Mas o italiano já estará no coraçãozinho Todos nós brasileiros Então galera Está aí a grande dica para vocês Principalmente os italianos Assistirem a Copa Aqui na casa Dante Alighieri Você que não conhece Somente Temos 700 italianos Aqui na Alagoas Somente quem não conhece Ainda a casa Dante Venha Conhecer Assistir a Copa Principalmente no jogo Mas também assiste o Brasil Assistir o Brasil, né? Claro Também Está aí a grande dica para você Manda sua sugestão De palco Argentina 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 também Claro Tem que falar assim Correto Porque senão a Argentina Vai ficar com raiva também Então a Copa do Mundo Está aí É uma irmandade só A Copa do Mundo é isso Unir pessoas Unir corações Para torcer Com o único objetivo Torcer para o mundo Viver sempre em praça É para a alegria Sopra tudo Muito bem Um abraço Esporte Máximo